Sabemos que se de repente esse surdo não já é na escola, ele não vai ter gente. Esse é o tipo de coisa, de informação que a surdência acaba perdendo. Então, de repente um tóquio, agora nós com a tecnologia, em livras, que a gente sabe que a questão, pelo intento, ter uma pessoa lá não é viável, mas de repente, algo que ele pudesse realmente, puxa, entrar e ter uma televisão sinalizando, olha, que estão já de botão, eu vou procurar em tal época, assim, qual o objetivo dessa praça? E eu acho que é um direito dele. Bom, isso é uma coisa que a gente, como secretaria, pode pensar realmente, num projeto e levar adiante, apresentar esse projeto, ter que se viabilizar. Só uma diferença. É bem repetível sobre o comentário que ela, como se chama? A Cristiane. A Cristiane falou sobre a televisão, por exemplo, não tem um intérprete no local, ou ter uma televisão com o intérprete do lado, né? Por exemplo, eu acho que tem que ter essa igualdade de tamanho de tela, por exemplo, né? Ter um intérprete pequenininho do lado é muito difícil, a gente tem essa dificuldade de visualização, então tem essa igualdade de tela. Eu estou grande na tela e o intérprete também. Eu acho que teria que ser só o intérprete e ter o som, porque o visual também precisa, né? Então, o ouvido sente o visual que chega lá, tem a questão do intérprete finalizando grande e falando, porque aí tem o ouvido e também vai usufruindo pelo som, um cego vai usufruindo pelo som e o surdo, o visual. Eu acho que não precisa ter na tela escrita, eu acho que só o visual, só... É a forma, a forma, os tempos mesmos têm que se vir, eu acho. Eu acho que são organizações que podem ser pensadas também em outro momento, né? Eu acho que o visual tem que ser com óbvio, e, efetivamente, em cada caso, o ingresso, o ingresso fica em nós, as outras, né? Nós vamos ver o nosso país. Não importa, eu acho que resolveria um lugar, assim, de bastante coisa. Vai resolver a gente que de uma forma. Eu acho que eu poderia realmente... Eu acho que eu acho que... Obrigada.